E agora, para você refletir junto comigo. Até alguns anos atrás, sempre que se reconhecesse em alguém algum favor ou gentileza concedida, imediatamente se dizia obrigado ou muito obrigado. Pois é, os pais ensinavam seus filhos a agradecer. A demonstração de agradecimento, se aprendia, era dentro de casa. Os pais ensinavam quando, por exemplo, alguém presenteava o seu filho, dizia assim, como é que se fala, filho? Aí o filho, meio envergonhado, dizia aí, isso aconteceu comigo, muito obrigado, né? Aposto que aconteceu contigo também. Pois é. Pois agora, a palavra obrigado foi substituída por gratidão. Gratidão. Sempre que se quer demonstrar simpatia por algum gesto do outro, se fala ou se escreve gratidão. Na verdade, se banalizou essa palavra, porque as pessoas não analisam exatamente a força e a extensão do termo gratidão. Na verdade, o modismo, gratidão, está sendo muito difundido e utilizado nas redes sociais, no lugar do tradicional obrigado. Os especialistas em linguística têm criticado este novo costume, chegando, inclusive, a lhes causar ojeriza o gratidão no lugar do obrigado. Por que que eu sei disso? Porque quando eu leio no final de uma mensagem o gratidão, confesso que estranho, até me incomoda um pouco. Aí eu fui pesquisar e descobri que gente muito mais sábia do que eu, muito mais culta do que eu, também estranha, se incomoda com isso. Talvez a melhor qualidade que alguém pode ter é, sem dúvida, a de ser grato. É fundamental saber valorizar e demonstrar reciprocidade com quem nos reserva um gesto de carinho, de atenção, de solidariedade. Saber retribuir uma ajuda, uma oferta, uma mão estendida. A gratidão é tão forte que o oposto dela, a ingratidão, é a mais grave deformação de personalidade que um ser humano pode carregar consigo. Infelizmente, o ser humano é ingrato por natureza. Muitas vezes vira as costas para quem lhe ajudou, para quem lhe estendeu a mão, para quem lhe proporcionou escalar a montanha do sucesso. Muitas pessoas são ingratas por puro egoísmo, orgulho, vaidade, avareza. É gente que provoca na pessoa que lhe serviu, que lhe ajudou, um profundo abalo na autoestima. Como se essa pessoa que lhe ajudou nada significasse, como se tivesse sido explorada, usada. Por isso, quando vamos agradecer o gesto de alguém, dizemos obrigado como forma de educação. Mas quando nos sentimos devedores de alguém, por ter praticado algum gesto em nosso benefício, hoje alguém que amamos, aí sim temos o sentimento de gratidão. Viram a diferença? Vamos ser eternamente gratos. Vamos expressar no nosso coração toda a gratidão que temos por aquele que nos estendeu a mão. Que talvez até tenha mudado para melhor o nosso destino. Por isso, digo obrigado pela sua atenção de hoje, por exemplo. Obrigado pelas suas mensagens de WhatsApp de hoje que chegam aqui para mim. Obrigado por ter acompanhado até o final esse editorial. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora, por você orar por mim todas as noites, eu te ofereço, eu te entrego a minha gratidão. Por você divulgar o SIC News para todos os seus amigos, alavancando a nossa audiência, tens a minha gratidão. Te entrego a minha gratidão por nos dar esses números extraordinários no Ibope e por você ter ajudado a SIC TV a se transformar na maior rede de TV deste Estado. Minha gratidão por nos ter concedido a primazia de sermos a primeira e a segunda TV digital deste Estado, com o SIC TV Record e com a Record News, Rondônia, dois anos antes digitalizada na frente da terceira colocada. Minha eterna gratidão por fazer com que atingíssemos potencialmente o nosso sinal até quase 90% da população de Rondônia. Viram a diferença de quando eu disse obrigado e de agora que eu digo gratidão? Viram a diferença de peso que existe de quando estamos agradecidos e de quando estamos realmente gratos? O obrigado tem o sentido de obrigação, faz parte da nossa cultura e da nossa educação dizermos muito obrigado. Ter gratidão é o mais nobre dos sentimentos, está à frente de tudo. Portanto, não vamos banalizá-lo, não vamos banalizar a palavra gratidão. E pela sua atenção, muito obrigado. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e agradece por você estar nos acompanhando nesta noite, mas que tenha uma enorme gratidão por tudo que você tem feito por nós.